E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, divulgou notas sobre as acusações feitas pela advogada Janaína Pascoal na última quarta-feira à Comissão Especial da Câmara, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma. No texto, o BNDES lamenta a falta de informação da advogada e respondeu a acusações, entre elas a de que por meio do BNDES foi mandado dinheiro para Angola, Cuba e outros países. O banco explicou que não envia recursos para fora do país. O dinheiro para financiamentos à exportação são pagos no Brasil e em reais, após a comprovação, por meio de documentos, de que a exportação foi efetivamente realizada. Em um outro trecho, a advogada disse que acreditava que o suposto envio de dinheiro era feito por uma questão ideológica e que não aceitava o suposto sigilo do banco sobre essas operações. Em nota, o BNDES afirmou que não possui operações sigilosas. Todas as operações, inclusive aquelas referentes aos créditos para exportações de bens e serviços brasileiros em obras de engenharia em Cuba e Angola, estão disponíveis para consulta por qualquer cidadão no site do BNDES. Obrigado. Obrigado. Obrigado.